Pois é, pausa de verão, na Fórmula 1, pausa também que ir para o menino que decidiu ir fazer uma voltinha de bicicleta, porque, já disse ao meu treinador, se conseguiste falar e ir para lá ao mesmo tempo sim ficar muito ofegante, é porque estares naquele ritmo assim certinho para aguentar muitos quilómetros e não entrar naquele regime neuróbio que é tramado, começa a atacar aqui o... a nível da dor burro, que é chato. Portanto, hoje vamos fazer a análise da última corrida de Fórmula 1, antes da paragem de verão, corrida da Hungria, um lugar ao ringue, circuito de segundo mais lento, a seguir ao Mónaco. E hoje, graças à prósis que lá sempre para dizer é que se de aos self, aliás a hashtag deles é é que se de aos self, e depois do Benfica ter dado sim com o Sporting, portanto foi mesmo é que se de aos self, eu decido também de saber sair um bocadinho daquele louco azul que é o escritório onde fazemos aqui as análises da corrida de Fórmula 1, e vir aqui, para o campo, respirar a natureza, no fundo entrar nesta toada mais de verão, fazer uma análise mais autodora, está bem? Então vá, arranca aí para a cena e para o coiso. Mas é a última corrida antes da paragem aqui de verão, até porque as equipas precisam de respirar, se o pessoal acha que no verão as equipas vão só tipo curtir, os pilotos vão todos para a praia, e isto é um... é porque precisam de descansar, os meninos que eles não estão cansados, não é nada disso, realmente a logística da Fórmula não é muita tramada, eles fartam-se de viajar para país para país cheio de caminhões e de peças e de carros e não sei o quê. Têm pouco tempo de caça, tanto os pilotos como a própria equipa que precisam passar lá algum tempo também a fazer os seus desenvolvimentos, a analisar as corridas, a ver o que é que podem melhorar, fazer novos desenhos e próprias produções de todos os materiais que eles usam os seus carros, de maneiras que esta paragem é uma paragem para nós, gostamos de corridas, mas é particularmente uma paragem para eles, porque eles vão trabalhar que nem uns cães. Portanto, voltando aqui à última corrida, que estou aqui um bocinho de volta de face. Quem viu a corrida sabe o que estou a falar, quem não viu vai ficar a saber. Portanto, a corrida arrancou aqui com pole position do Max Verstappen, que foi a pole position mais jovem de sempre. O jovem realmente fez uma volta de canhão, conseguiu limpar os dois Mercedes. Os Ferrari colaram meio segundo na qualificação, já por si, já é uma vergonha. Mas aquilo que se ia passar na corrida, ele era mais vergonhoso. De maneiras que o Max fez uma corrida exemplar. Fez uma corrida exemplar, mereceu ganhar. Ganhou? Não. Porquê? Estratégia. A estratégia prevaleceu sobre posição de pista. Pronto. O que é que aconteceu? Eu senti que no arranque foi tudo tranquilo. O Bottas perdeu logo ali a corrida. Fez um mau arranque, deixou-se embolhar. Levou um toque, para mim, ocidental, do Charles. E estragou-lhe a asa. Fez duas ou três voltas sem asa. Mas quando parou, foi parar quase ao fim. Estou com a asa da frente. E a corrida estava um bocadinho desgastada para ele. Mas mais curioso que isso, ao Bottas, o que está aqui a acontecer é que parece que estão a fazer a cama. De maneiras que ele está em maus lençóis. E o que acontece é que estão basicamente já a preparar o enterro dele. Ora, quem é que está todo contente com isto? O Ocon. Está sempre nas imagens das corridas lá dentro da boxe da Mercedes. O Ocon, para mim, é como no antigo Top Gear. Quando faziam aqueles desafios com três carros. Cada um levava um carro, não é? O bordo, o rato e o cabeludo. E havia sempre um carocha. Ou outro carro assim, também, malzinho. Mas havia sempre o carocha que era o carro de produção. Para o caso de um dos carros a variar, o carocha era logo o próximo carro. O Ocon, para mim, nesta fase, é o carocha. Porque está sempre ali à espreita. Neste caso, o Bottas, tipo, olha, quando é que eu posso? Quando é que eu posso? E de maneiras que para ele está a ficar de uma maneira que parece que está quase a acontecer. Pronto. O que se diz? Muita pressão da Mercedes para o Bottas começar a mostrar resultados. E assim que começaram a colocar pressão, o Bottas ou só tem feito desgraças ou só lhe tem acontecido desgraças. Pronto. Maneiras que a corrida do Bottas foi uma desgraça. O Hamilton passa para a segunda, não sendo para ali a fazer muita pressão do Verstappen. Não conseguiu passar o Verstappen em pista. E depois os pneus do Verstappen acabaram muito cedo. Trocaram para os duros, que era para durar até o final da corrida. E a Mercedes aguentou ali, não sei se foram 5, 6 ou 7 ou 8 voltas mais, o Hamilton em pista. Os pneus médios. E parecia que estava mais ou menos bem encaminhado para o Verstappen. Depois, o Hamilton, troca de peneus duros. E ficou para aí as 6 ou 7 segundos do Verstappen. E para aí que teve meia dúzia de voltas, nem tanto. Corrou-se logo literalmente atrás dele. Houve ali uma fase em que conseguiu quase, 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 quase passar. Mas o Max defendeu-se brilhantemente. Vai depois, ao que se diz, os dragões do Hamilton sobreaqueceram demasiado. E o Hamilton teve que dar um bocadinho de espaço porque, fundamentalmente, os Mercedes são um carro que foi desenhado para lá na frente. E, portanto, não se dá muito bem a andar na traseira dos outros. Maneiras que também já tinha mais ou menos previsto que ele não ia conseguir aguentar muito tempo atrás do Max, a fazer muita pressão, por um bocadinho ou a sobreaquecer de dragões ou de motor, ou a perder simplesmente eficácia aerodinâmica. Era o bico. Mas o que é que a Mercedes fez? Precisou arriscar. Como a Red Bull disse, relançou os dados. O que eles fizeram? A 20 voltas do fim, decidem parar o Hamilton e voltar a pôr. Perdeu os médios. E aí, a Red Bull foi tipo, não, não, não. Estamos na estratégia certa e vamos manter o Max até ao fim. E assim foi. Durante, sei lá, umas 15 voltas. Essencialmente, a cada paragem na boxe, perdia-se 20 segundos no total entre a entrada e a saída. E foi precisamente essa distância que ficou o Hamilton. Portanto, a 20 voltas do fim, ele tinha 20 segundos, nem 20 voltas, para recuperar. E uma coisa é chegar à traseira do carro, outra coisa é passar o carro. E o que aconteceu foi que, sei lá, para aí durante 14, 13, 10, umas 15 voltas talvez, o ritmo foi mais ou menos um segundo por volta que o Hamilton foi recuperando. Portanto, a prediction, portanto, a previsão, era que o Hamilton chegasse à traseira, com este tempo na última volta. E uma voltita para defender, era capaz de dar. O problema? Os pneus duros do Max tiveram que fazer, não sei, quase 50 voltas. E não fizeram. Portanto, porque aquilo vai a três voltas ou quatro voltas do fim, mega drop. Os pneus deixaram de funcionar. E aquele ritmo que o Hamilton tinha a Galgardo em um segundo por volta, basicamente transformou-se. Ainda há três segundos por volta, ele chegou numa fase que estava a cinco segundos e de repente, pá, já estava na traseira. Olha aqui, uuuh, deixa os gráficos. E pá, passou à primeira. Trabalho no final da reta da meta. Mostro ao lado do Max, e já está. O Max tem coisa que teve para fazer. Feito e pá, não. Temos bem da vantagem, pode ser classificado. E metam-me já a pneus massivos. Primeiro, por questões de segurança, porque aqueles pneus médios, aqueles pneus duros, já provavelmente não iam aguentar até o final da corrida. E assim, conseguiam também fazer a volta mais rápido, porque pneus macios, o tanque vazio foi fácil. E o que elas conseguiram trazer foi o fundo do lugar. Um grande parabéns à Mercedes, que realmente arriscaram e tiraram o perfeito. Foi ambicioso, mas conseguiram. Por se referrarem. Um grande da vergonha. Ficaram mais de um minuto. Terceiro e quarto lugar, ficaram mais de um minuto. O Veto ainda consegue passar o Max, porque tiveram ali estratégias diferentes. Mas nenhuma delas funcionou, essencialmente. Foram duas estratégias vergonhosas. Primeiro, porque o ritmo não estava lá. Os carros estavam sem ritmo, para aquela pista e para aqueles dois da frente. As maneiras que, estratégias misturadas, renderam ao Veto, ao Clónio e ao Charles. Também não dá para poder fazer no final da corrida. Quinto lugar, mais uma vez, o Carlos Sainz. O melhor dos outros. É claramente o melhor dos outros, mais consistente em corrida. Faz sempre ali, corridas muito invisíveis. Ninguém dá muito por ele. Portanto, em trazendo o carro até ao fim. Olha lá. Muito boa, pronto. Bora, bora a fazer isso. Coisa nunca vista no YouTube. Análise Fórmula 1. Análise Fórmula 1 a pedalar. Que grande ideia. Que grande ideia, meu. Com isto tudo, o Max já está quase em segundo campeonato. Aliás, a dada altura na corrida, se ele tem ganho, e o Bottas, de maneira que estava fora dos pontos, ali ganha um ponto só. O Max chegou a estar em segundo campeonato. O que só vai reforçar aquilo que eu disse na última corrida. Que foi, o campeonato estava lançado. Tipo, o Lewis Hamilton está, sei lá, com quase três corridas, com quase três vitórias de vantagem, sobre a segunda classificada. A cena é, com outro azar do Hamilton, e com o Max na maneira que está, com um bocadinho de venda traseira, pá, podia ser que... não estou a dizer que é praticamente impossível. Aliás, quem faz apostas sabe que as odds para o Max ser campeão são tipo, o Moreirense ser campeão. Um abraço para o Moreirense, nada contra-te. Mas, percebem, da maneira que isto está, temos ali, claramente um Verstappen, com o motor Honda a dar cartas. ao contrário do Gasly que está. Também deve ser o de caroche que para a Leandra. Deve ter algum também já ativo para espreitar. Vem para lá. Fala-se no tropedo. Não sei se é verdade ou não. Já lá teve, não fez nada. Mas era agora que ia fazer. Bom, foi isto. Pausa de Verão. Vamos todos recuperar energias. Eu vou gastá-las. Pronto, pronto. Temos que agistar. Espero que tenham gostado deste estúdio que está realizando hoje. Tenho uma trabalheira a pôr aqui este croma atrás de mim para depois passar estas imagens da floresta. Eu trabalho a fazer isto. Está aqui muita pós-produção. Às vezes não dão crédito a quantidade de trabalho que faz fazer um vídeo. Tenho esta parte do vento a dar-me. O vento que eu tenho aqui. Um grande abraço a todos vós. Eu vou meter aqui uma grande segunda. Eu vou meter uma grande segunda. Foi isto que aconteceu. Pronto, vou deixar de falar sozinho. Espero que não estou no meio do mundo. Desculpa aqui. Ah, não. Não estou no cromo. Pois é. Bem, então. Ontem é uma grande segunda. Despedimos até ao próximo vídeo. E gostei de estar desse lado. Obrigado pela companhia que fizeram. Que é assim a subida. Que é grande como tudo. E não gostou tanto. Ok? E isso no final de dia também vale muito. Um grande abraço. E hoje vou para além. Está bem? Então vá. Tchau malta. Tchau.